Olá a todos, o meu nome é Tiago Carreira e venho aqui falar-vos dos bastidores do podcast Marmita de Redom ou como criar e manter um podcast a custo zero com software livre. Marmita de Redom é um podcast que fala sobre os anos 90 e 2000, coisas nada técnicas, ao contrário de mim, que eu tenho um background um pouco mais técnico. Sou engenheiro DevOps, trabalho e vivo neste momento no Rio de Janeiro e tenho vários hobbies, nomeadamente desporto, música e produção audiovisual. Neste caso, o podcast é um bom exemplo disso e também faço parte de alguns movimentos de software livre e open source. Se quiserem ver mais sobre mim ou entrarem em contato comigo, podem ver os contactos que estão aqui à direita. O que é que eu vou falar hoje? Eu não vou falar de como se cria um podcast, nem como se faz a gravação, captura e edição, mas vou falar do site, como funciona o site do Marmita de Redom, como funciona a parte técnica, como funciona o fluxo de publicação de novos episódios e, acima de tudo, como faço toda a automatização dessas coisas. Antes de começarmos por isso, vou só fazer uma pequena revisão do que é um podcast. Portanto, nós temos os ouvintes que normalmente usam uma aplicação, um podcatcher, que pode ser o Spotify ou iTunes ou pode ser algo mais software livre como o Antenapod, Cpod, Gpodder ou mesmo o VLC. E esse podcatcher, ele vai ler os feed RSS do podcast, pode estar alojado no site ou pode estar alojado num serviço de terceiros de agregador de podcasts. Esse RSS feed tem metadatos sobre o podcast e sobre todos os episódios, notas do episódio, imagem, a própria localização do fecheiro de áudio para ouvir o podcast em si. E esse podcatcher faz download dos áudios através dos tais links que estão no feed RSS. E depois, o ouvinte ouve o episódio do seu podcast preferido. Coisas a reter aqui, que são obrigatórias em qualquer podcast, é um feed RSS e, obviamente, o áudio do episódio. Então, o que é que o Marmita Redom tem como site? Tínhamos algumas necessidades. Não eram muitas, ser visualmente simples. Poder listar os artigos, ou seja, os episódios, com a imagem do artigo associado. Suporte para mobile, principalmente por causa dos motores de busca que abriam um pouco a que assim seja. E tinha que ter, obviamente, o suporte para RSS feeds dos podcasts. Tinha também o Nice to Have, que era ter suporte a um tema escuro. E com todas estas necessidades que nós tínhamos, fiz alguma prospeção de mercado, vi algumas hipóteses e analisámos, por exemplo, uma hipótese que é muito usada, que é ter um site WordPress com um plugin de podcasts. Acabámos por não optar por essa decisão porque ou teríamos de dar o controle a serviços externos, ou pagar um serviço externo para manter uma instância de WordPress, ou tínhamos que gerir servidores. Acabámos por não ir por essa opção e acabámos por seguir com uma opção que é HTML estático. Para isso, usámos uma ferramenta que se chama Hugo, que parte de Fecheiros Markdown e gera HTML estático, que pode ser alojado em qualquer serviço de alojamento. E para suportar o nosso podcast, em termos de layout, usámos um tema. Partimos do Hugo Clarity e fizemos um fork desse Hugo Clarity para suportar podcasts, suportar ouvir o podcast a partir do site. E basicamente este tema é baseado nos design patterns do VMware Clarity, portanto é uma coisa agradavelmente bem estruturada e bonita. E em termos de alojamento, acabámos por seguir com o GitHub Pages, que eu já vou explicar um pouco mais à frente como isso é feito. O produto final é um site simples, agradável, consegue listar os fecheiros, conseguimos ouvir o site, conseguimos ouvir o podcast a partir do site e, portanto, e ainda temos o Nice to Have adicional de ter suporte para um tema escuro. Ele suporta os dois temas, tema claro e escuro, e então acabámos por encontrar um tema que é uma boa solução. Por trás dos panos, o Hugo funciona, como está ali à esquerda, que ele tem uma estrutura de fecheiros, tem, por exemplo, se olharmos para a pasta Post, existe um fecheiro para cada episódio, aquele S100, S1E01, etc. Cada episódio tem o seu fecheiro Markdown. E o fecheiro Markdown, temos um exemplo aqui à direita, que o início do fecheiro tem aquele Front Matter, que são os metadados do episódio, tem coisas como o título, a duração do episódio, o URL, onde está o áudio, e tem todos esses metadados, e depois disso temos o conteúdo do artigo, que neste caso são as notas do episódio, e que suporta o formato Markdown, que é um plain text com algumas adições, nomeadamente poder definir títulos, listas, etc. Portanto, uma coisa que não é complexa, é simples. O Hugo, aquilo que faz, é transformar este Markdown em HTML, que depois pode ser renderizado e pode ser alojado em qualquer lugar. Em termos de alojamento, acabamos por seguir o GitHub Pages, porque ele suporta o HTML estático, mais algumas coisas. É relativamente fácil de utilizar, de fazer o setup e de criar novos artigos, novas páginas, para isso só temos que fazer um commit e um push no repositório. Permite ter domínio próprio, neste caso, marmita.pt. que está alojado diretamente no GitHub Pages e funciona perfeitamente bem com domínios próprios, tem uma coisa que para mim é obrigatória, que é HTTPS automático, não temos que gerir nada, e aí o próprio GitHub gera um certificado assinado por Let's Encrypt, mas gera um certificado para este domínio próprio, sem nós temos que fazer de quase nada. E, mais importante, não tem qualquer manutenção, não temos que nos preocupar com servidores, não temos que nos preocupar com nada, isso fica tudo a cargo do GitHub, e é gratuito. Em termos, se olhamos aqui para a imagem à direita, podemos ver que ali na parte do source, podemos ver que ele vai publicar, ele vai servir o HTML que está num branch específico, que é aquele GitHub Pages, que tem apenas o HTML, não tem mais nada, não tem os cheiros markdown, não tem as configurações, tem apenas o HTML estático gerado pelo logo, e é apenas isso que o GitHub Pages vai servir. Isto tudo em termos de alojamento do HTML, do site em si. O alojamento dos fecheiros de áudio, que tem o podcast em si, são um bocadinho maiores, e não fazia sentido tê-los presentes no repositório, e assim eles estão alojados no Internet Archive, que fazia todo sentido neste caso, o projeto é completamente open source, e então o Internet Archive, além de ser direcionado para projetos sem copyright, sem direitos de autor, é gratuito, e fazia todo sentido neste caso seguirmos por essa opção. Em termos do fluxo de publicação, todos os episódios chegam a estes passos, portanto, temos coisas que têm obrigatoriamente de ser feitas por cada episódio e são diferentes, gravar, editar o episódio e criar os textos para a descrição, e depois temos algumas tarefas que são um pouco mais repetitivas, como criar o thumbnail, que no nosso caso eram sempre o mesmo padrão de imagem com os textos diferentes, fazer upload destes fecheiros para os diversos sítios, criar um vídeo para depois fazer os vídeos no YouTube, fazer as publicações no YouTube, tínhamos que criar o artigo, aquele fecheiro markdown, e tínhamos que atualizar o site. Tínhamos um fluxo de publicação que era mais ou menos isto. Apesar de termos aqui algumas tarefas um pouco repetitivas, temos a facilidade de termos alguém, termos várias pessoas com um background técnico, e então acabamos por fazer alguns scripts que atualizavam e automatizavam todas essas coisas mais repetitivas. E é disso que eu vou falar a seguir. Já agora, coisa que está fora da automatização são as redes sociais, isso é toda uma outra conversa, e isso não está automatizado, metade porque foi de propósito e metade porque coisas como o Instagram não é facilmente automatizável. Então, isso fica para outra conversa. O que é que foi feito na automatização? Basicamente, um script, um baixo script, que faz aquelas coisas por nós. E eu vou entrar em mais detalhes sobre cada um destes pontos. Nomeadamente, a parte de criar uma nova imagem por cada episódio, nós partimos de uma imagem base que não tem o título do episódio e temos um script de Python que basicamente vai pegar nessa base, vai escrever o texto por cima com o tipo de letra, com a cor, o tamanho certos, e vai guardar essa imagem que nós depois podemos usar como thumbnail do episódio. Em termos do upload para o archive.org, usamos um executável binário que o próprio archive disponibiliza para podermos fazer upload a partir do terminal, a partir da linha de comandos, e assim o trabalho fica muito mais fácil. Em termos da criação do vídeo para o exterior de publicação no YouTube, usamos mais uma ferramenta de código aberto, o FFMPEG, basicamente pegamos no áudio, colamos uma imagem estática por cima e temos um vídeo para disponibilizar pelo YouTube. Para enviar esse vídeo para o YouTube, usamos mais uma ferramenta que é o Shuggle, que basicamente interage com a API do Google para criar um vídeo no YouTube e faz automaticamente também um envio do ficheiro. Usamos aquele ficheiro de JSON que está lá em baixo à esquerda, que basicamente tem os dados sobre o vídeo, como é feito, o título, a descrição, etc. E então usamos essa ferramenta. A API do Google tem uma limitação que não permite fazer o agendamento de publicações, mas parece que existe uma solução, portanto, se quiserem ver uma solução para agendar a publicação automaticamente, vejam aqui o link do GitHub do Ubuntu Podcast, que tem alguns avanços nesse aspecto. Em termos da criação do ficheiro Markdown para o HTML, temos coisas que são obrigatoriamente diferentes em todos os episódios, e então temos algumas variáveis que temos que mudar em todos os episódios, o título, a descrição, etc. E depois aplicamos um template com todas as coisas comuns nos podcasts, nomeadamente o footer, que tem todas as atribuições da imagem, música, etc. E basicamente temos um ficheiro Markdown, já com o episódio pronto. A única coisa que resta a fazer é fazer um commit com esse Markdown e com as imagens, e fazer um push para o repositório, e a partir desse momento o código está lá do lado do GitHub. Para esse código Markdown se transformar no HTML, temos que correr estes dois passos, que correm do lado do GitHub automaticamente a cada push, que é aquele build do Hugo, que basicamente pega no Markdown e gera o HTML estático todo, para a pasta public, e depois temos o deploy. Esse deploy é ali uma magia, que é o actions.githuppages, que basicamente pega na pasta public e envia tudo para um repositório, tudo o que está na pasta public para um branch à parte, que é aquele ghpages. e a partir daí o site é atualizado automaticamente, sem fazermos nada. Mais uma coisa que nós queríamos fazer era ter publicações semanais recorrentes, mais ou menos sempre à mesma hora. Então aquilo que nós fazíamos era usar esta funcionalidade do GitHub Actions, que é um cron, um schedule, que neste exemplo ocorre todos os dias, todas as sextas-feiras à uma da manhã, e só tínhamos que fazer uma publicação prévia, quando tivéssemos o episódio pronto, terça, quarta, quinta, o episódio ficava lá. O Hugo, apesar de fazer aquele build, ele não cria HTML estático para páginas como uma publicação no futuro, e então só tínhamos que definir que a data de publicação era sexta, por exemplo, e quando este cron corria, a data já estava atual, e então ele criava os fecheiros de HTML já com um novo episódio. Portanto, a publicação de um novo episódio era automática, sempre no mesmo dia à mesma hora, sem qualquer trabalho extra. E era isto que eu queria falar. Se quiserem ver estes slides, podem ir ao GitHub, e podem ver estes slides, e se quiserem ver mais conteúdo, podem ir ao site do podcast marmita.pt, ou podem ver os repositórios do Marmita de Redon, que tem vários repositórios, tem como o site, o tema, a automatização, e tem mais alguns repositórios de outras coisas, que são um software livre. Eu sou o Tiago Carrera, se quiserem ver mais alguma coisa sobre mim, têm aqui os meus contatos, e agradecer também aos outros autores do podcast, que além de mim, é a Joana Sanches, o Marco Siabra e o Tiago Maurício. Obrigado a todos, e espero que tenham gostado. Obrigado. Obrigado.